Aconteceu! Durante a madrugada, um homem agrediu o frentista desse posto de gasolina localizado na Avenida Brasil, no bairro Vila Operária, em Maringá. O elemento queria que o frentista lhe fornecesse etanol fiado para ele consumir. O funcionário do posto se recusou e então o indivíduo saiu e voltou com o dinheiro. E após a segunda recusa do frentista, o covarde agrediu o trabalhador com vários socos e pontapés, principalmente na cabeça, que caiu desacordado enquanto o agressor fugia a pé. O mesmo segundo a vítima é figura conhecida e frequenta o posto sempre com a mesma história para se embriagar com combustível. O cara não veio, ele veio até para roubar, mas ele queria que eu vendesse combustível para ele beber. E eu falei para ele... Ele queria que o senhor vendesse álcool para veículo para ele tomar? É, para ele tomar. E eu falei, ele veio sem dinheiro. Aí eu falei, eu já estou cansado de vender esse álcool para você sem dinheiro e eu tenho que pagar lá para a patroa lá dentro. Já tinha vindo aqui outras vezes, mas o senhor vendeu aí o álcool combustível para ele, fiado, ele não voltava a pagar e hoje ele veio de novo com a mesma história? Veio com a mesma história, aí depois eu falei que não vendia, ele voltou buscar dinheiro. Aí eu falei para ele, agora você vai comprar no outro posto que eu não vou te vender, porque eu quero o seu bem, não quero o seu mal. Ele veio, aí cabelo meu e ele entrando em luta mesmo. E eu levei a pior, porque ele é mais grandão, ele é mago, alto. Estava desarmado? É, e na luta nossa ele estava desarmado. Aí quando eu me vi na pior, eu até peguei aquela barra de ferro ali, mas aí ele já tinha corrido, subido por acima. Não teve jeito. E o senhor com socos aí, pontapé? Eu não sei, quando eu me acordei eu já estava o rapaz até aqui, chegando aqui, o rapaz que faz a ronda aí. E quando eu me dei por si, eu já estava sangrando, machucado. Nem sei direito como é que foi que aconteceu, só sei que eu ia lendo em luta. E ele não tentou roubar, subtrair nenhum valor aqui do poço então? Pelo que eu sei não, porque o dinheiro que eu estava para fazer eu troco, eu estou com ele no bolso então. O vigilante que fazia uma ronda nas proximidades, avistou o frentista sentado e todo ensanguentado, pedindo por socorro. O mesmo deu apoio à vítima e acionou a polícia militar, que fez buscas pelo local, mas não localizou o meliante. Ele estava sentado com a mão na cabeça, aí eu voltei, dei a volta e cheguei aí e ele estava pedindo socorro. Aí já foi ligado para a polícia também e aí ele falou para mim que foi o Rodolfo. E o marginal já tinha se evadido? Já tinha se evadido, já tinha se evadido. Inclusive ele mora num prédio por aqui próximo, que mais ou menos conheço ele, só que eu não faço parte do poço. E foi por acaso que eu estava passando, que é a minha linha, a minha rota que eu faço. E ele pediu socorro e eu cheguei para socorrer ele. Na sequência, a vítima foi encaminhada pelo CIAT ao HU de Maringá sem ferimentos graves. O senhor foi agredido aqui durante um atendimento aqui, na madrugada aqui no posto aqui, mas ele está bem, ele tem um pequeno corte. Ele entrou em vias de fato com o transeunte e tem um pequeno corte só em crânio. E aí E aí E aí E aí E aí